E aí, K-poppers e dorameiros de plantão! Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E agora, galera, com o reaction aí do Juan Daniel pra vocês. Eu tô bem ansiosa com esse comeback pela temática, principalmente. Eu gosto muito do Dani, mas eu fiquei sabendo que esse comeback ele fez inspirado com o tema aí, a temática de transtornos mentais. E eu quero muito ver como ele vai abordar isso, então vamos conferir juntos, ok? Eu já peguei a versão com a legenda, eu já traduzi automático pro português pra vocês. Então, vamos conferir. E... Foi? Ok. Ele tá numa cama. Ok. Ele tá numa cama. Gente, eu tô em choque com essa letra real. A coreografia também tá muito boa. Nossa. Hum, essa batida. Gente, Dani, você se superou. Real. E essa coreografia tá muito legal. Ela tá boa. Olha. E porque eu sou do사. E essa самых lógica como ela já tinha Спасибо. A 4ª também tá bem. Acho que só cria pra lá. 결혼 mesmo. E a 40ª biã. E a 5ª. O 5ª. O. 50ª. O 1ª. essa música ele lutando contra isso gente, a cara da expressão facial do Dani gente ok Dani do céu, real eu sabia que vinha coisa bem feita, bem trabalhada mas isso foi outro nível essa letra é muito forte e tá tudo tão bem feito, o MV tá muito bem feito, a coreografia, a música real eu tô em choque tá muito, muito, muito bom essa música com certeza vai pra minha playlist e olha, tá com grande chance de ficar entre as minhas faves do ano, e olha que a gente tá só em fevereiro Jesus me chocou assim, hard hard, hardmente e gente, ele falado em um tema como esse que é tão polêmico no sentido de que nem todo mundo vê é um transtorno mental é um transtorno mental como uma doença ainda, infelizmente em pleno século 21 não vem em plena pandemia quando os casos de depressão de ansiedade de outros transtornos só aumenta cada dia então assim senhor dane bato palmas porque é real merece enfim me falem aí o que vocês acharam tá bom beijinho tchau tchau